O Luiz Antônio vai trazer os detalhes dessa informação. Lucas, se você conseguir contato com essa paciente, é importante para a gente entender todos os detalhes realmente dessa história. Porque paciente aponta descaso de transporte da prefeitura. Mulher é esquecida em local de embarque e perde exame médico. A manifestação é da Emanuele, que chega ao programa acompanhado de um vídeo gravado, enquanto ela esperava o transporte da prefeitura no centro de Araraquara. Transporte esse que ela afirma não ter aparecido. A Emanuele relata que tinha um exame agendado no AME de São Carlos e solicitou ambulância da prefeitura. Mas ficou no meio do caminho. Ela disse o seguinte, olha, ficou combinado para eu esperar em frente ao mercado municipal às sete horas. Cheguei seis e meia e o transporte não veio me buscar. Fiquei embaixo de chuva e passando frio. Tentei contato de diversas formas com o setor responsável, mas não obtive sucesso. Achei um descaso, pois agora, como é que fica meu exame? Tem o vídeo dela aí, justamente no ponto que ela ficou aguardando o transporte, que não teria aparecido. Ela comenta no vídeo a situação que ela está enfrentando, só as imagens, né? Que a gente observa ali, uma viatura da guarda municipal ali em frente ao Terminal Central de Integração. Ela falou da chuva, realmente a gente percebe o asfalto molhado ali. E ela disse que chegou seis e meia, estava marcado para as sete e o transporte não passou. Se a gente conseguir contato com ela, é interessante para saber se ela conseguiu. Imagino que não, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, foi durante o período de recesso da prefeitura. Agora a prefeitura volta com as suas atividades normais hoje, né, Luiz? Hoje volta, né? Aquele recesso da semana passada está encerrado, né? Agora a vida útil. E a gente vai em busca de respostas da prefeitura, porque não se pode deixar um paciente para trás. Será que o motorista não tinha ali os nomes, os locais, os nomes dos pacientes e os locais de embarque desses pacientes? Se por isso seguiu viagem para São Carlos ou esqueceu realmente a paciente que estava aguardando para esse procedimento médico? Perdeu o exame. E a gente sabe que na rede pública não é fácil conseguir um exame médico. Quando se perde, aí muitas vezes precisa voltar para a fila para esperar novamente remarcar. Nós estamos em contato com ela, com a Emanuele. Emanuele, como que ficou a situação? Você foi deixada para trás, você disse que chegou meia hora antes do horário combinado, agendado, para o transporte passar. Alguma resposta já por parte da Secretaria da Saúde de Araraquara reagendaram o seu exame ou ainda não, Emanuele? O que aconteceu? Eu consegui um dinheiro emprestado, aí eu fui lá em São Carlos e fiz o exame. Ah, então você, por meios próprios, você conseguiu fazer o exame? Sim. E o que que acontece? Eu liguei lá, aliás, eles me ligaram agora pela manhã e explicaram o quê? Que eu falei assim, mas poxa, eu estou tentando ligar faz dois dias para confirmar o horário, que a prefeitura estava de recesso. Que eles estavam de recesso e que o motorista precisou passar mais cedo devido à chuva. Mas você não tinha agendado, com quem você tinha agendado às sete horas? A Secretaria da Saúde mesmo que agendou? Foi. Para as sete horas? Isso. E aí o motorista precisa passar mais cedo e não avisar? Aí ele falou que eles tentaram contato, aí eu falei que eu não tinha recebido chamada e tal, mas que foi isso que aconteceu, que eles não atenderam porque estavam de recesso e que devido àquela chuva da quinta-feira o motorista passou mais cedo um pouquinho, uns dez minutos. É, a gente sabe que imprevistos acontecem, mas deixar um paciente para trás é bastante complicado, né? Porque você conseguiu encontrar uma alternativa, conseguiu dinheiro emprestado, foi, fez o exame médico, mas nem todas as pessoas que dependem conseguem exatamente encontrar uma saída. Eu agradeço, portanto, pois não? Tem que ter, eu acho que alguém no telefone, assim, nesse caso de saúde, 24 horas, mesmo que tenha recesso ou não, eu entendo, mas na área de saúde é uma área que tem que ter alguém ali para ligar, para avisar, para explicar, paciente, olha, está chovendo, vai acontecer isso, questão de horário, de reforçar. Emanuele, agradeço a sua participação, a gente resolveu colocar esse assunto na pauta, Luiz, porque eu tenho certeza que isso já pode ter acontecido com vários outros pacientes e é sempre desagradável, é sempre desagradável, a gente sabe que problemas ocorrem, mas quando se fala de saúde, tem que se ter um planejamento, ah, choveu, a gente não esperava que chovesse, por isso precisou passar mais cedo, mas por que que tinha que passar mais cedo porque choveu? Porque a gente vem trabalhar aqui e normalmente a gente vem no mesmo horário, com sol ou com chuva, né, a não ser que tivesse, é que passar por um local que já tivesse com possibilidade de interdição, e aí tivesse que antecipar, mas aí tem que ter um planejamento. Não, não pode antecipar, Chico, não pode antecipar, você tem que combinar um horário, eu sei que é difícil precisar o horário, então a partir das 15 para 7, né, o transporte, pode passar, esteja no ponto às 15 para 7, ponto, né, se a paciente não estiver no ponto, eu sou a favor também de uns 5 minutinhos de tolerância, né, como bom brasileiro, evidentemente, porque se a ambulância tem problema com a chuva, imagina a paciente para chegar lá, o ônibus que atrasa, etc e tal, então 5 minutinhos de tolerância para as duas partes e aí, né, se passados 5 minutos, não tem mais obrigação, não vai ficar esperando a paciente lá, né, eu sou dessa opinião muito clara, né, se não for, o transporte na hora combinada, se antecipou, né, a antecipação não pode ocorrer, né, porque você tem um horário combinado, é 15 para 7, é 7 horas, se antecipou, se ela já estiver lá, você consegue adiantar, se ela não estiver lá, você tem que esperar no horário combinado. Essa explicação, Bia, muda a regra, porque geralmente em dias de chuva, a explicação é que atrasou por causa da chuva, agora antecipou por causa da chuva, segundo a Secretaria de Saúde, de acordo com o que a Emanuele, a paciente, disse aqui. É, então, é difícil isso acontecer, né, na verdade, é, teria que atrasar e bastante ainda quando chove, né. Geralmente não antecipar, também não estou entendendo, né. Nossa, foi tão estranho, né. Vai chover, eu vou passar mais cedo, olha, ok, se der sorte da pessoa estar lá, né, Bia, tudo bem, se não... Se você conseguir combinar com a pessoa, tudo bem também, né, você não consegue. E não pode antecipar e deixar o paciente no ponto esperando, Ernesto. Eu sinto também que você não tem um canal de comunicação, porque, vamos supor, erros acontecem. Agora, vamos supor que eu tivesse um telefone para onde ligar e informar o que está acontecendo, você resolveria uma série de problemas. Ela mesma falou, eu tentei entrar em contato e eu não consegui contato com absolutamente ninguém. Agora, concordo com a mesma, eu nunca vi isso. Olha, vai chover, então, em vez de passar às seis da tarde, eu vou passar às quatro, mas não vou avisar ninguém. Não vai encontrar ninguém. Nunca vi isso. Você pode até ter um pequeno atraso, você combinou às sete, passou só às sete e meia, ainda peço desculpas para o paciente e falar, olha, eu tive que enfrentar um alangamento, caiu a ponte e tal, eu tive que dar uma volta, desculpe fazer você esperar meia hora. Agora, passar antes, essa história não fecha. Então, mais um assunto para a mesa da secretária da Saúde, Eliana Unaim, analisar e procurar resolver. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Aconteceu que a secretaria da Saúde, a secretária Eliana Unaim, apure, porque tem que se ter respeito com o cidadão, com o contribuinte. Luiz, o programa até destacou, né, que essa mulher, ela foi esquecida no local de embarque, quando ela deveria se deslocar para São Carlos para fazer um exame. A Emanuele disse aqui que estava agendado o transporte para às sete da manhã, ela chegou seis e meia, o transporte não passou. A prefeitura está se manifestando e trazendo as suas informações. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o transporte para paciente com o exame, agendado para dia 28 de dezembro, última quarta-feira, foi disponibilizado pela secretaria. O motorista compareceu ao local às seis horas, horário agendado, e ainda aguardou a paciente por um período. Após o prazo limite para permanecer no local, precisou seguir o trajeto, pois outros pacientes que também tinham horário agendado no mesmo ponto e mesmo horário, tinham exames e procedimentos de saúde com horário a ser cumprido em outros municípios. Vale ressaltar que o horário e ponto de embarque foram informados antecipadamente, no dia 20 de dezembro, ao Serviço Especial de Saúde de Araraquaro, César, para que fosse repassado a paciente que passa por atendimento na unidade. Então, houve um equívoco aí de informações. A paciente disse que o horário agendado era às sete horas, a Prefeitura está dizendo que às seis. E ficou confirmado, sim, né, Lucas, que o horário era às seis e a paciente que se equivocou. Inclusive, ela fez contato com a nossa produção, pediu desculpas à secretaria, e que se equivocou realmente. Então, esclarecido o assunto, na verdade, a paciente chegou além do horário agendado. Por isso, o transporte havia passado.